A vereadora Ana Lúcia elogiou a atuação da Câmara e da Prefeitura do Recife ante a pandemia da Covid-19 e pediu mais respeito no trato aos adversários políticos. Me preocupo e continuarei me preocupando em ver nesse momento em que a gente vive uma pandemia ainda, um saldo cruel e triste de mais de 100 mil pessoas mortas. A cidade do Recife contou com a competência da gestão, com os secretários que trabalharam em conjunto e com esta casa, com os vereadores que se propuseram e se colocaram dentro do cenário, mesmo com as restrições, fizemos parte de várias comissões, vários debates, audiências públicas têm acontecido de forma remota. Esta casa não parou um dia, senhor presidente, e eu quero parabenizar a vossa excelência, senhor presidente, e a mesa diretora desta casa, que não deixou de somar esforços para construir as pautas positivas, para trazer e fazer o bom debate da política, mesmo que seja da forma remota como nós temos feito. Digo e repito que os órgãos de controle façam seu papel, continuem fazendo o controle que tem que ser feito. Dinheiro público não é dinheiro de ninguém, não é dinheiro particular, é dinheiro para ser usado com obras e com as pessoas da cidade, e isso nós estamos aqui para fazer. Continuaremos no bom debate, continuaremos propondo ao executivo e às secretarias que montou um gabinete de crise, a comissão especial novamente voltará com uma nova reunião, com encaminhamentos para que a gestão possa atendermos e é assim que a gente quer construir. Vamos ao trabalho, política a gente constrói com ideias, ideias diferentes sim, mas com respeito a todas as falas das pessoas que se chegam para o debate. Tchau! 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 Tchau!